Quem bombinou, hein, bombinou, rapaz? Ai, meu Deus do céu, que susto, rapaz! Tu tá fazendo o quê aí, Márcio? Eu tô descansando. Quem ainda gosta de descansar? Tu vai começar o programa, rapaz! Ai, meu Deus, que programa? Programa daquele bonitão. Ai, aquele bonitão. É. Maravilhoso. Estupendo. Lindo. É. João, não é severo? É, rapaz. A hora do babado, Márcio. Eita, rapaz, que eu não vendo por nada nesse mundo. Nem eu, rapaz. Bora, 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 rapaz, bora.